Bora lá então, vamos começar por matemática, né? Quem deveria estar falando aqui é o professor Alessandra Matias, a mulher que mais entende matemática, nem seja, nesse país, ao meu entender. Mas hoje eu vou falar, eu vou fazer as palavras delas aqui pra você, tá bom? Então vamos começar pelos quatro conteúdos, tá? Quais são os quatro conteúdos que você deve priorizar? Esses são aqueles, cara, campeões que você deve realmente priorizar na hora de estudar a matemática. Gente, a primeira coisa mais básica, tá? Mais básica, todo mundo acha que vai vir com aquela conta mirabolante. Nossa, é uma regra de T's invertida com fração, né? Ao quadrado. Para com isso aí. Isso é um dos erros que eu mais vejo. As pessoas querem saber as coisas complexas, coisas de você não tá fazendo vestibular pra medicina, você não tá prestando concurso pra NASA, tá? Você tá comprovando que você tem um conhecimento básico, tá? Então anota aí, ó. Primeira coisa, probabilidade. Probabilidade. Anota aí, probabilidade. Essa não é um tema tão fácil, mas cai, tá? Agora sim, um temazinha fácil. Segundo, tá? É adição e subtração. Traduzindo, conta de menos e de mais. Tá? Continha de menos... Ah, profissão, é ridículo? Com vírgula. Onde que você faz menos ou mais com vírgula? Uma que tem três casas depois da vírgula. Uma tem uma casa só depois da vírgula. Ah, já começou a dar o nó na cabeça, né? Parece ser simples. Mas é a continha simples mesmo. Só que é um detalhezinho de uma vírgula, de um lugarzinho ali, que você tem que dominar bem a conta de menos e de mais. Tudo bem? Terceiro tópico, leitura de gráfico e regra de três. Já vou dar dois aqui já, tá? Leitura de gráfico. Ok? Então isso é uma coisa muito importante, tá? Eu vou lançar um conteúdo, vamos lançar aquele... Esses dias eu sentei com a Eunice, a Eunice é uma aluna VIP, trabalha aqui com a gente, tá? Estava no Eja patinando uns três anos, não saía do lugar, e aí parece que é aquela coisa, né? Casa de Ferreira e Espírito de Pau, né? É um tapa na minha cara, eu falei, Eunice, para com essa palhaçada, não é possível. A gente ajuda tantas pessoas no Brasil inteiro, milhares de pessoas, e você tá aqui comigo todo dia. Senta aqui e vamos terminar esse ano com o caminho muito mais fácil. Ela abandonou a Eunice lá e vai terminar com a gente, e a gente vai contar essa história toda pro Brasil, tá? Esses dias eu ensinei ela a ler gráfico. Ela não sabia ler gráfico. Três anos no Eja, não conseguia ler gráfico. Eu ensinei em cinco minutos, e ela lê um gráfico. E ela já tá fazendo várias contas de gráfico, tá? Voltando pro quarto aqui de exatas, multiplicação e média. Multiplicação, conta de vezes, tá? Conta de vezes e média, também é uma coisa que você tem que ter sempre aí afinadinho, tá? Sempre que há uma ou duas questões de média, dá uma pesquisadinha como que é, e fique bem afiado em relação a isso, tá? Matamos quatro recomendações para matemática, para exatas. Vamos retomar bem rápido. Começamos com probabilidade, adição e subtração, conta de menos e de mais, leitura de gráfico e regra de três, e multiplicação e média, tá? Anote aí, mande um WhatsApp ali, coloca seu WhatsApp na lista, que eu vou te mandar de forma organizada depois isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho